De novidade para os ciclistas em Palmas, algumas faixas exclusivas para quem quer andar de bicicleta com segurança, Alexandre Alves. Olá, boa tarde para você de casa. Então, é uma boa notícia para os ciclistas. E quem vai explicar para a gente aqui é a Joseisa Furtado, da Prefeitura. Joseisa, então são 7 quilômetros de ciclofaixa? Em torno de 7 quilômetros de ciclofaixa. Essa ciclofaixa vem representar aquilo que nós queremos para a nossa cidade. Uma cidade com desenvolvimento urbano, onde a mobilidade urbana seja sustentável, onde haja o maior respeito ao ciclista, assim como ao pedestre. Onde a gente consiga proporcionar não só mais segurança a esse público-alvo, mas também mais qualidade de vida. Então, é tudo que nós e todas as cidades hoje buscam para a população. Quando é o lançamento? O lançamento vai ser agora no dia 20, domingo, a partir das 16 horas, concentração no Parque César Mar. E é interessantíssimo que todos os amantes das bikes estejam presentes para participar desse belo passeio ciclístico que a gente quer fazer de inauguração da ciclofaixa. E essa faixa especial para os ciclistas, até início, aonde vai até onde e qual é o percurso dela? Olha, a ideia é bem interessante. Ela visa favorecer os praticantes de esportes e de lazer sobre uma bicicleta. Então, a ideia foi ligar os parques e praças. Parque César Mar, Praça do Bosque, Praça dos Giraçóis. Por isso, nós definimos também para essa ciclofaixa dias e horários específicos. Então, o uso da ciclofaixa está definido que será aos sábados, domingos e feriados, sendo que aos sábados, a partir das 14 horas, das 14 às 20 horas, e aos feriados e domingos, das 6 às 20 horas, justamente para evitar o conflito do trânsito e proporcionar mais segurança. Ótima notícia para o pessoal do pedal. Alexandre Alves para o Jornal Neguera, primeira edição.